Aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde tem utilizado da arte como terapia por intermédio de atividades artísticas. Confira na reportagem. Essa é a dona Rita de Souza Nogueira, de 74 anos. Há 11, a idosa mora sozinha. Ela busca ativamente por melhor qualidade de vida, tanto que não se refere à saúde física quanto à saúde psicológica. O meu dia a dia eu cuido das minhas coisas, faço o meu serviço, vou para o centro, vou no banco, vou tirar meu dinheiro. E normal, é bom, já acostumei já. E para ocupar a ociosidade, ela conta com a oficina de arte e terapia, que é desenvolvida na Academia da Saúde no Jardim Maristela. Desde 2019, todas as terças-feiras, ela se reúne com outras mulheres para a produção de crochê. Faço parte aqui. Como é que é? É bom, achei bom demais. Faço ginástica, converso com essa... a Sara, a Maiara, bastante pessoa aqui. A arte e terapia é aberta para o público acima dos 18 anos e acaba tendo um papel fundamental na vida dessas mulheres, porque aqui, além de produzir o crochê, acabam compartilhando experiências de vida. O objetivo da arte e terapia é usar a produção deste artesanato como terapia, o que ajuda na saúde mental, além de socializar os alunos e até ensinar o novo ofício, como explica a coordenadora Maiara Oliveira. O objetivo da arte e terapia, dentro aqui da Academia da Saúde do SUS, é fazer um trabalho integrativo, onde a gente oferece, no caso, o crochê, que é uma forma da pessoa também trabalhar, desenvolver o trabalho artesanal, ao mesmo tempo trabalhar com a parte emocional. Então, trabalhar a ansiedade, trabalhar o estresse. Então, as práticas integrativas, que a gente chama de PIX, elas fazem parte do SUS e vêm como uma forma de complemento ao trabalho, ao tratamento convencional. As reuniões acontecem sempre às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Neste horário, elas produzem os crochês e, neste momento, elas acabam compartilhando experiências, o que ajuda a esquecer dos problemas da vida real. A assistente social, Sara Regina, fala do perfil dessas mulheres que buscam ajuda na arte e terapia. Olha, são mulheres idosas, donas de casas, mães, esposas, e vêm passar o tempo ocioso que está em casa, vêm aqui aprender um pouco, interagir, trocar experiências, fazer amizade, controle de ansiedade, então riem, brincam. Então, assim, realmente é uma arte de terapia, que contribui com a saúde psicológica, emocional. Sim, a questão de até agregar uma questão de geração de renda, né, de produzir tapete, crochê e poder vender. Atualmente, 12 mulheres fazem parte da oficina. Vale lembrar que a oficina de arte e terapia é aberta para a população em geral. Na verdade, maiores de 18 anos, né, para estar vindo sozinho, mas não tem depois limite de idade. No momento, estamos atendendo 12 pessoas, mas as pessoas podem estar vindo, porque a gente vai fazendo cadastro também reserva, né, devido ao nosso espaço aqui, também não dá para receber muita gente, né, senão a gente não consegue também dar um atendimento adequado. Então, vamos lá, vamos lá.